Em dia de jogo da seleção brasileira e também no turbilhão da política, nós viemos às ruas para saber o que o brasileiro está mais preocupado. Com os jogos da seleção brasileira, com a Copa do Mundo ou com o que vem acontecendo na política. Na política a gente vive o turbilhão das emoções, contagens de votos, protestos nas ruas, ruas bloqueadas e nós queremos saber o que está chamando mais a atenção da população. Então, seriam os protestos, a política ou a Copa do Mundo com os jogos da seleção brasileira? Bloqueio, protesto e tudo. Se você tivesse escolhido um tema, qual você ia ficar mais preocupado? A política ou o jogo da Copa? Olha, preocupado a gente fica mais com a questão política, porque é o que vai definir o rumo do país por vários anos. A Copa é momentânea, daqui em dezembro já acabou, já volta tudo normal de novo. Porém, eu gostaria mais que o pessoal tivesse realmente ligado na política, na Copa, esquecesse um pouco de política. Porque é o momento do brasileiro reunir, aquele momento de união, confraternizar ali e ficar todo mundo junto de volta. Não ter essa divisão que está no país hoje aí. Reunir todo mundo e mostrar que a gente é um povo só. Com certeza a política, né? A política, né? Por que você está tão preocupado? Porque esse negócio de manifestação, queimando carreta, queimando as coisas, gente doente não pode passar. Isso não é democracia para mim. Tem que resolver isso aí, né? Para mim tem que resolver. Para mim não é democracia. Democracia é a pessoa ir voltar a ter a sua liberdade de expressão, para mim. Na minha opinião, né? Então... Se você tivesse preocupado hoje, então deixa o Brasil e vamos resolver essa situação. Deixa a Copa do Mundo... Com certeza. O que hoje você está mais preocupada? Com o jogo do Brasil ou com a política? Para dizer bem a verdade, eu estou mais preocupada com a política. Porque o jogo vai passar e a política permanece no nosso Brasil. Porque o nosso Brasil está precisando de melhorias e eu creio que vai melhorar, né? Porque a gente tem que confiar em Deus e... E Deus vai... O que mais está tirando o sono é a política. A política, a política. O que hoje você está mais preocupado? O Gabriel hoje está se preocupando mais com o Brasil ou com a política? Com o Brasil, com certeza, né, cara? A maior preocupação hoje e hoje em dia é o jogo do Brasil e é o jeito, né? Mas o Brasil o que? A seleção brasileira? A seleção brasileira, a seleção brasileira. Ah, com a política? Sem dúvida. Por quê? Porque do jeito que está, a gente vai ficar quatro anos estabilizados. Não vamos ter poder de aquisição para crescer essas coisas. Olha, o jogo do Brasil é uma alegria a gente participar da Copa do Mundo, na esperança de ser hexacampeão. Mas a preocupação do Brasil hoje é a política. Em especial, o STF e o STE. Que aí com o Alexandre de Moraes tomando conta do Brasil, fazendo do Brasil, fazendo do nosso Brasil, um país que está com muita preocupação com o que está acontecendo. E precisamos de senadores que tomem uma posição e saibam que nós temos três poderes independentes. O executivo, o legislativo e o judiciário. O que você está mais preocupada ou mais ansiosa? Pela política ou pelos jogos da Copa do Mundo? Pelos jogos. Você pelo Brasil, então? Sim. Com certeza o que vem acontecendo na política do nosso Brasil. Mais preocupada com o futuro do que com o jogo da seleção. Sim, exatamente. O que você acha que a população precisa estar mais ligada na política do que em jogos? Porque a política é futura. Os jogos, ele acontece e acaba. Vamos supor, a Copa do Mundo. Ele acontece no momento e acaba. A política não. A política, ela é dura. Ela é futura. Mas, na realidade, ninguém está nem lembrando de Copa, né? É no meu caso, né? Nem a abertura eu não assisti. É porque realmente a situação está muito complicada, né? E essa é uma das eleições mais importantes que já aconteceu em nosso país, com certeza, né? Devido ao futuro da nossa nação, né? Está agora nas mãos dessa questão aí. Então, a gente tem que continuar lutando, né? Parabéns para os nossos irmãos, né? Os patriotas que estão aí em frente aos quartéis, né? Pegando sol e chuva, né? Sendo humilhados, né? Então, mas Deus é maior e a nossa nação é quase 100% cristão. Então, com certeza, nós vamos vencer porque Deus está no comando. Futuro da política. A Copa do Mundo, a gente, ganhando ou não ganhando, a gente vai continuar da mesma forma. A questão já política já é uma preocupação, né? A gente não sabe como é que vai estar o futuro, o próximo ano, né? Incertezas vêm, dúvidas vêm, medo vêm, né? Então, a gente não sabe. A política. Por quê? Ah, eu acredito que foi escolhido errado, né? Acho que a gente tem que pensar no futuro. Eu sou jovem ainda, é claro, mas eu tenho um sobrinho pequeno. A gente tem que pensar no futuro das crianças, família e tudo mais, né? Preocupante mesmo é a política, né? Só que a gente é brasileira e a gente não pode deixar de torcer pelo Brasil. Então, assim, independente de qualquer coisa que anda acontecendo, a gente também tem que pensar que tem gente lá no Catar, né? Jogando e carregando o nosso nome, carregando a bandeira do Brasil. Então, nós temos que torcer sim, galera. Jogo do Brasil. É? Por quê? Fala aí, presidente. Porque eu sou brasileiro, olha. É? Independente da política, você vai torcer pelo Brasil aí. Pô. Ah, eu acho que a política a gente já aceita o resultado das eleições, né? E parar com essas protestos... Você não está de acordo com isso, não? O seu negócio agora é assistir o jogo do Brasil. Sim, agora é bola pra frente, né? Seguir pra frente. Bola pra frente, literalmente. A eleição já foi, daqui a quatro anos tudo bem, mas agora é a Copa. Comemorar a Copa e esquecer a eleição. Então, não tem como a gente esquecer da política, né? Então, primeiro a gente tem que pensar no que vai ser o futuro do nosso Brasil. E, claro, a Copa é pra gente se distrair, pensar, tentar esquecer um pouquinho dos problemas, mas a gente tem que pensar mais na política mesmo, porque é o principal hoje. E, claro, a gente tem que pensar no que vai ser o futuro do nosso Brasil. E, claro, a gente tem que pensar no que vai ser o futuro do nosso Brasil. E, claro, a gente tem que pensar no que vai ser o futuro do nosso Brasil.